Eu sempre disse que viajar faz bem claramente. Se vocês puderem deixar um like aí no vídeo, galera, e se inscrever no canal, quem não tá inscrito ainda, agradeço demais, ajuda demais aqui o crescimento do canal. O like é muito importante aí pro vídeo ser recomendado para mais pessoas, e aqui a gente tem alguns inferes, né? E também lembrem-se, galera, que se vocês virarem mesmo no canal, vocês vão ter acesso aí antecipado aos episódios da série aqui, tá? Que algo bem bacana também. Todo mundo morto? Todo mundo morto? Que maravilha, hein? Cara, esse aqui, ó, era uma das criptas que tinha que ter o Alohomora nível 3. Eu lembrava, por isso que eu vim aqui agora. Alohomora. Então a gente espera que tenha algo bom aqui, pelo menos, né? Afinal de contas, Alohomora nível 3 não é tão fácil assim de pegar, né? Tem que ir atrás das estátuas. Vai ter vídeo aqui no canal com o guia delas. Coisa boa, velho. Vamos ver se tem coisa boa aqui também. Ah, cara, um item azul, mano. Pô, tá de sacanagem, hein, jogo? Carai, velho. É impossível, mano, não ter um item melhor que esse ali pra me dar. Impossível, gente. Quem será que vivia aqui? É que barco, próximo? Hum. Hum, é na florecita proibida, é? Mais infeliz aqui. Ah, aqui, incêndio. Crucio. Blasius, divino. Bombada. Accio, incêndio. Ué. Com o fringo. Incêndio. Expelliarmos. Mano, já sei o que tá acontecendo. Accio. Incêndio. Aê. Ele tava apagando as chamas dele na água ali. Doideira, cara. Nem sabia que isso podia acontecer. Que doideira. Cadrinhas de lua e aqui temos mais... Alô, Robora. É bom a gente dando uma limpa no mapa, né, galera? Pra... Enfim. Focar nas missões depois também. E não ficar tudo junto, essa parte de exploração, que é meio chatinha às vezes. Revelio. Aí, ó. Vuba de quadribol cinza. E realmente, igual falou o Eloy aí nos comentários... Acho que foi do último vídeo. Cara, esses equipamentos agora só tá servindo pra ter mais opção de customização mesmo. Porque aí a gente pega alguns que a gente não tinha ainda. Aí fica lá disponível pra customizar. É só por causa disso, mano. Porque... Tem mais nada que presta, velho. Nada. Vamos ver que inimigo infame é esse. Vamos descobrir. Agora, uma pergunta sincera. Vocês repararam que a vassoura tá mais rápida? Porque eu não reparei. Ó, a gente tem um conjunto de balões aqui, gente. Tem balão lá também? Será que é a sequência? A gente vê se tem algum pra cá. Não, pior que pra cá não tem nenhum. Bom, vamos ver se é a sequência aqui, então. Esses balões aqui, ó. Caramba! Que isso? Sai fora, mano! Revelio. Ó, acho que é a sequência assim, ó, galera. Fechou! Fechou bonito. Cara, esses balões aqui, eles são referentes a qual ponto do mapa? Vamos ver, ó. Os balões perto... Do leste do brejo do Val Norte? Não tem muita referência aqui, não. Ao norte de Alto Rocksfield só, galera. Beleza. Incluindo... Estouramos 10 balões ali. Essa plataforma de pouso a gente já ativou. Não tínhamos ativado ainda. Interessante. Interessantíssimo. Mas agora vamos lá, então. No inimigo infame. Vamos ver que inimigo é esse. Eita que acaba chaco isso aqui, hein. Acaba chaco descontrolado. O bicho tá descontrolado, galera. Tá descontrolado. Eu quero que ele... Vai. Estou no chão. Está descontrolado por quê, meu filho? Corre aí. Carai, tem mais, gente. Bota a linha pra fora. Levinoso. Definde. Caraca, é muito fácil, velho. É muito fácil, mano. Levinoso. Definde. Essa estratégia contra a cavacharca é infalível, velho. É só puxar a língua com o levinoso e... Taca defindo. Defindo. Já era, mano. Tem mais alguns aqui, ó. Vamos derrotar eles. Explode aí, vacilão. Vem, queridão. Vem, queridão. Vem, queridão. Linguinha? Nossa, não. Mas aqui não foi da linguinha, não. Beleza. Vamos naquela cripta ali. Hum... A cripta... Tá. A gente tem que trazer... Essa paradinha aqui, gente. Aqui, ó. E usar o incêndio. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Revele-o. Só aí tem porcaria, velho. Tá difícil, né? Tá difícil. Não tem nada que preste mais pra gente, velho. Tá. Vamos abrir um mapinha aqui, então. Vamos ver o que tem mais aqui pra gente fazer. Ali já foi tudo. O que é isso aqui? Uma arena de batalha? A gente não veio nessa arena aqui ainda. Eu tenho quase certeza, velho. Mano, eu tenho quase certeza que a gente não veio nessa arena ainda, velho. Fica marcado quando a gente completa elas. Ah, não viemos não, ó. Tem uns vasos aqui ainda pra quebrar. Revele-o. Eu acho que as que a gente vai ter ido, os vasos já vão estar quebrados, né? Tipo, eles não vão regenerar, assim. Revele-o. Apareceu um monte de vasos de novo. Acho que não, né, galera? Provável. Quatro vasos estão faltando aqui. Revele-o. Aqui os quatro. Show, pessoal. Rapaz? Vamos lá. Isso aqui não é difícil, mas também não é fácil, mano. É um mescladinho, tá ligado? Vamos ver. Vou tentar deixar os mais explosivos pra um momento mais oportuno. Não vejo algumas flores cresceram da sua... Ah, isso vai ser divertido. Incêndio. Háquio. Incêndio. Levionzo. Espero que não esteja. Incêndio. Agora! Consiguitando os mesmos. Caramba, velho. Incêndio. Não cai tão fácil. Levionzo. Sabia que ia cargar. Levionzo. Descendo. Levionzo. Crucial. Saca, chega. Saca, chega. Glatio, te pinta. Levionzo. Deixar nada, velho. Glatio, vou bater. Fechou. Essa vitória veio em boa hora. Primeira onda já foi. Tem que... Essa porra, velho. Glatio. De vinho. Deposta. Ou eu tenho três de custos carros. Você não vai mais. Não. Expulso. Expelliado. Que peculiar. Ai, caramba. Crucial. Império. Esse foi um ataque bem violento. Petrificus totalus. Decebio. Petrificus totalus. Glatio. Divino. Covada. Petrificus totalus. Expelliado. Petrificus totalus. Tom. Tom. Aquio. Incendio. Expelliado. Expelliado. Petrificus totalus. Compringo. Petrificus totalus. Parece o momento. Glatio. Divino. Você vai pagar por isso. De pulso. Volvada. Você ganhou fama por usar artes das trevas, né? Crucial. Separador. Solta. Império. Solta. Eu sabia que ainda estava. Reducu. Descenda. Você não tem de estrelas. Reducu. Você não tem. Vai ser divertido. Descenda. Reducu. O roxo. Depende. Quer? Reducu. De pulso. Descenda. Bombada. Finalmente. Não. Glatio. Descenda. Inferno. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Chega. Inferno. Descenda. Tá com medo de uma luta? Glatio. Defindo. Isso é o seu melhor? Bombada. Quer ver você sobreviver. De pulso. Glatio. Comprindo. Reducu. Aresta o momento. Contra pra tudo. Eu prefiro isso. Não é tão valente agora, né? O que eu tinha aqui mesmo, velho? Depois... Glácio. Comprindo. De ping. Ah, não, velho. Ah, não, gente. Crash é foda, mano. Pô, vou até pular agora, velho. Ah, sacanagem, galera. Pronto, galera. Agora sim. Voltamos aí pra onda 3. Depois do crash e tudo mais. Faz parte. Por sempre, agora não dá nada, né? Você é aí! Ah, outra vez. Criatura caiu. Entendeu? Vai se arrepender disso. Flávio. Define. Combate. Super fácil. Flávio. Defune. Apareça, me lutem. Dá para o futebol bem mais forte que o draco. Expelliado. Dego. Levioso. Akio. Incendio. Pode parar de se mexer. Hã? Espera. Expelliado. Protego. Estupendo. Ah? Akio. Incendio. Vou repirar seus bolsos depois de matar. Vou repirar seus bolsos depois de matar. Levioso. Esta luta não é culpa. Vamos lá, galera. Vocês são fáceis de ver. Tumbeu o pêntico. Ah. Eu quero mais. Descende. Prápido. Defende. O dedo. Que criança. Pobada. Expelliado. Akio. Incendio. Tá morto, meu filho. Você jamais. Tá acontecendo, galera. Levioso. Akio. Incendio. Um caçador a menos no mundo bruxo. Tô batendo forte, hein? Uh-lá-lá. Queria puxar o máximo de aranhas possível aqui, velho. Usar um incendio bolado. Aqueio. Incendio. Experiários. Bombar. Depulso. Glast. Defindo. Glast. Defindo. Bombar. Depulso. Oito patas já é demais. É. Aranha é chato. Experiarmos. Eu vou tirar a sua vida. Glast. Movada. Defindo. Ajeito. Depulso. É isso, não. Akio. Incendio. Vai enfrentando o trato. Experiários. Sai daqui, velho. Você não devia estar aqui. Akio. Intimidade, né? Incendio. Levioso. Você acha que essa magia especial te protege? Glast. Defindo. Levioso. Por que você acha? Oh, meu Deus. Estou difícil. Ah, é que é um doso. Não, um império na acromântula? Ela que nos ajuda, né, Luê? Defindo. Bombar. Fula-se. Fultou. Experiários. Ela que nos ajuda, está complicado. Experiários. Incendio. Vale com isso. Akio. Petríficos tovelos. Crucio. Levioso. Defendo. Império. Petríficos tovelos. Glastos. Difindo. Petríficos tovelos. Bombada. Petríficos tovelos. Glastos. Defendo. Expelliários. Petríficos tovelos. Akio. Incendio. Levioso. Defendo. Petríficos tovelos. Glastos. Defendo. Não. Gol barco. Confringo. Petríficos tovelos. Parece o momento. Incendio. Akio. Levioso. Caralho, velho. Experiários. Nova menina. Petríficos tovelos. Império. Império. Krúcio. Petríficos tovelos. Petríficos tovelos. Petríficos tovelos. Petríficos tovelos. Expelliários. Covarde. Levioso. Akio. Incendio. É isso, minha gente. casaco de ladrão, hein? Completamos. Encarando os desafios. Essa aqui era a última. Derrote inimigos em todas as arenas de batalha. Essa aqui era a última arena de batalha, cara. Legal. Legal, gente. Vamos retornar, então. Cara, me assustei ali na hora do crash. Eu achei que poderia dar zebra aqui, mano. Nossa senhora. Já, já... Tipo, já aconteceu comigo, né? De dar um crash, eu voltar e meu save tá apagado. Então, fiquei assustado um pouco. Porque esse jogo aqui eu já tô com umas 40 horas, eu acho. É muita coisa, galera, pra perder tudo, né? Então, ia ficar triste. Vamos lá. Já que terminamos a arena de batalha aqui. Vamos ativar a chama de flu. E tem o mercador ali também, né? Revelio. Pra gente conversar. Bichinhos lindos, né? Você tá com algum problema? Quase caí numa emboscada de lobos e por pouco não morri. Preciso me preparar melhor da próxima vez. Uma poção do trovão cairia bem. A gente tem, né? Será que alguém jovem como você carregaria alguma coisa desse tipo? Então, vamos dar uma poção pra ela. Sim, eu tenho um pouco aqui. Toma, pode pegar. E tenha cuidado. Ah, agradeço imensamente. Sabia que podia contar com você. Já me sinto melhor só de saber que tem algumas poções do trovão. A gente nem tá usando essas poções, né, cara? Eu sempre esqueço, mano. Um agradecimento por sua generosidade. Revelio. Sempre esqueço de usar, velho. Vamos ver se o Leopoldo tem algo novo pra vender pra gente aqui. Ué, vira lata das trevas. Levioso, expelhares. Vem que ele era perigoso, mano. Veja se precisa de alguma coisa. Vassoura. Tome cuidado. Mano, a gente já comprou essa vassoura duas vezes e ele tá vendendo mais uma vez. O cara é sacana, né? Vamos vender os equipamentos aqui que a gente não vai utilizar? A gente ia fazer isso lá na minha loja? Deveria. Vai fazer diferença? Acho que não. Vamos só vender logo isso aqui. E aí, vamos partir pra algumas missões. Beleza. Foi um prazer. Vamos ver aqui, galera. O que a gente tem pra fazer? Em Hogsmeade, tem aqui a missãozinha. O Homem por Trás das Luas, né? Pra gente continuar a nossa quest dos semi-invisos. Vamos fazer isso, galera? E aí, quem sabe, a gente inclusive já explora Hogsmeade inteira com a Lohomora nível 3 que a gente já tem, né? Acho que seria uma boa opção aqui pra esse vídeo. Vamos lá. Tomara que tenha pra finalizar essa quest, vai. O que é o Pierce Pemberton? Com licença, senhor. Sobre aquelas estátuas de semi-inviso que vi. Quê? Quem é você? Por que pergunta? Acho que são intrigantes. Elas estão aterrorizando o Gledwin Moon. Elas estão perturbando o senhor Moon. Ha! Ótimo! Essa era a ideia. Então você as criou. Eu. Maníaco! Sim, fui eu. Era um plano para fazer o paspalho do Moon sentir na pele o sofrimento que me causou anos atrás. É você quem está roubando as estátuas. Sim, a pedido do senhor Moon. Eu recebi a sua coruja. Com o seu material. Pois é. É a cara do Moon depender de uma criança. Ele é covarde demais para fazer isso sozinho. Não mudou nada. Quando éramos alunos, ele já era um valentão covarde. Me deu um apelido horrível que me recusa a dizer. Fiquei animadíssimo quando saímos da escola e ele parecia ter ido embora de vez. Aí comecei a vê-lo por Hogsmeade. Aquilo foi demais. Mesmo sendo uma satisfação ver que o destino dele era ser um mero zelador. O zelador de Hogsmeade é um cargo importante. O senhor Moon faz muito pela escola. E me ensinou bastante também. Ele tem pavor dessas estátuas. Eu sei. Você devia ter visto a cara dele quando aquele bicho papão apareceu. Impagável. Foi quando eu soube o que fazer. Eu não queria mais vê-lo. Então coloquei sorrateiramente um bicho papão no caminho para descobrir o maior medo dele. Depois eu criei as estátuas de Semi Inviso para dar uma lição nele, digamos. As luas foram uma brincadeira com o nome dele. Funcionou perfeitamente. Até você começar a removê-las. Você é tão ruim quanto o senhor Moon. As estátuas são uma forma de intimidação. Você é tão ruim quanto ele. E já é hora de superarem isso. Acho que você tem razão. Se ele ficou tão apavorado quanto você diz, deve ter aprendido a lição. Fale com o Gledo e o Moon. Tá. Vamos lá falar com ele então, galera. Pelo visto, vai ser a finalização da quest mesmo, viu? Pelo visto. Aqui. Fazer uma viagenzinha rápida. Monesta. Monesta. Cara, essa missão aí do Moon ali, ela é bem bacana, né? Só que eu fiquei me questionando. Por que tem tantas a mais, velho? A gente ganha algo pegando o resto, será? Senhor Moon, descobri o responsável pelas estátuas de Semi-Inviso. É alguém que você maltratava na escola. Era um colega que o senhor maltratava. Pierce Pemberton. Uh! Sei quem é. Pierce Trancinhas. Acho que ele não gosta desse apelido. Acho que ele não gosta de ser chamado assim. Claro que gosta! Ele tinha uns cachos enormes. A gente ria deles. Hum, no meu cozinho, velho. E eu ria mais que todo mundo. Ele é esperto. Mas eu não fazia ideia do quanto. Preciso parabenizá-lo. Se sobrou alguma estátua, ela vai ser menos apavorante agora que sei que foi obra do Trancinhas. Pode continuar coletando-as se quiser. Eu vou lá fazer uma visitinha ao meu velho amigo. Caralho, velho. Tá, concluímos a missão aí. O homem por trás das luzes. Temos uma pessoa corajosa como você para erradicar a ameaça das estatuetas de semi-inviso. Então, galera, resumindo. Não precisa pegar todas, né? Não para completar essa missão, pelo menos. Quem sabe tenha algo depois, no futuro, que você, completando, aí ganha mais alguma coisa? Pode ser. Não sei. A gente vai ter que ver depois. Então, eu vou esperar para largar o vídeo dedicado às estátuas de semi-inviso para mais tarde, tá, galera? Eu vou esperar pegar todas, no caso, para ver o que acontece. Mas é isso aí. A gente tem algumas missões para fazer, mas eu queria dar a explorada lá em Hogsmeade, né? Já comentado com vocês. Quem sabe até mesmo encontrar finalmente a última página do guia de campo que está aqui em Hogsmeade, galera. Eu queria muito encontrar essa página. O Eloy aí nos comentários dá até uma dica. Quem sabe esteja pela casa da velha safada. Reveio! Pode ser que esteja na casa da velha safada. A gente vai ter que conferir. Alô, Romora. Vamos lá. Agora com a Alô, Romora nível 3 aqui. Dá para abrir todas as casas, velho. Tinha várias ainda, né? Eu vou ir usando o velho para ver se eu encontro também. Máscara do hospício. O segundo andar aqui. Será que tem algo? Opa! Tem coisa aqui. Tá. Tapetes grandes. Essa casinha aqui estava jóia, hein, mano? Esta casinha estava jóia. Vamos fazer o seguinte. Vamos para cá. Reveio! Por que tem alguns lugares que fica dourado, mano? O que será que isso aqui faz, mano? A Félix, Félix. Não era para aparecer os barulhos, será? Não sei se era isso mesmo. Bom, mas enfim. Vamos lá, galera. Vim pela direita aqui primeiro. Temos mais uma trânsito. Temos mais uma trânsito. Alô, Romora. Meu Deus. Se eu não me engano, a poção Félix Félix aí, que está brilhando o mapa. Ah, apareceu. Cara, eu acho que... Reveio! Esse baú aqui sempre aparece. Beleza. Manequins de bruxo. Mas o outro que está aqui dentro, eu acho que apareceu por causa da poção, mano. É esses baúzões. Entendi. Então é isso. A poção aparece em todos os baús. Importantes, né? Por vista, é isso. Ah. Reveio! Já veio. Não sei o que eu sentiria. Vamo indo, vamo indo. Ué, tem uma bolsa aqui dentro, velho. Reveio! A casa da velha era por aqui, né? Reveio! Pior que... Na casa da velha não é, mano. Mas vamo abrir essa aqui, né? Quem sabe tem algo aqui dentro. Alô, Romora! Reveio! Ó, mais baús aparecendo. Estátua de orá aqui, orá lá. E um baú normal. Olha só, galera. Ele apareceu no mapa. Cachecol. Ó, o Mad Marron. Vamo ver aqui em cima. Cara, será que por aqui conta Hogsmeade também? E pra cá eu nunca vim, galera. Também pode ser, tipo, na entrada, né? É, mas aqui não tem nada, não. Inclusive aqui a gente já estaria fora de Hogsmeade, né? Você não pode entrar enquanto estiver montado. Cara, então essa barreira, será que antes lá, quando a gente tentou passar lá pra baixo, era porque a gente tava na vassoura, velho? Não poderia? Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei realmente curioso, velho. Vamo ver pra cá. Nas vezes parece que todas as estradas levam Hogsmeade. Vamo vender aqui, alguns animais. Entre! Sinto muito pelo cheiro. Chegou um lote de couro de sapo. Teus sapos loucos. Só tem um macho, velho. Ficarei feliz em te ver aqui de novo. Reveio. Valeus, valeus. Tá aqui, galera. O profeta diário. Foi um acidente, insiste o criador do basilisco. O bruxo da cornualha preso por criar basiliscos e insiste que tudo não passou de um engano ridículo. Ele foi levado após uma inspeção de rotina ter revelado uma infestação de sapos nos cinco calinheiros da sua propriedade. Que isso, cara? A criação de basilisco foi proibida há muito tempo pelo ministério, porém, devido à potência, raridade e valor do veneno da criatura, talvez não seja surpresa alguma saber que pessoas já burlaram a lei. Como explicado por um vizinho do bruxo levado sob custódia, uma figura encoberta que preferiu permanecer no anonimato, para se criar um basilisco basta colocar um ovo de galinha para ser chocado por um sapo. Todo bruxo com uma varinha sabe disso. O bruxo da cornualha declarou total ignorância como defesa diante da suprema corte dos bruxos, afirmando que seus galinheiros eram simplesmente resistíveis aos sapos e que ele não conhecia o processo de criação do basilisco. A defesa do homem foi recebida com ceticismo pelos membros, com exceção de Belinda Brown, do Departamento de Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que disse Não tenho dúvida de que ele não tem juízo, afinal, avisamos que íamos visitá-lo, não é? Passava ele retirar os sapos de lá. Não sabia que dava para ler o jornal aqui, véi. Legal, véi. Alô, Romora. Alô, Romora. Reveio. Bausinho e segundo andar. Tem coisa boa aqui, hein? Tem coisa boa aqui, hein? Caralho, uma casa trancada com o Alô, Romora nível 3 só tem um baú com dinheirinho, véi? Tá de sacanagem. Reveio. Zoncos. Reveio. Tem um baú por aqui, mano. Isso, como é que a gente não tinha visto esse baú ainda? Gente de traje não identificado. Bom, era uma casa que a gente não tinha entrado, pelo visto. Ou a gente realmente se passou ali quando a gente entrou. Porão do rapaz. Alô, Romora. Reveio. Reveio. Razão, hein? Será que tem alguma chance de estar no porão do rapaz lá? Página do guia de campo, véi? Reveio. Será, galera? Meio improvável, né? Mas... Alô, Romora. Não encontro, véi? E a gente entrou no porão só pra fazer a missão, né? Teve uma missão secundária. Só pra isso a gente entrou. Fora isso a gente não entrou mais, não. Caralho, véi. Reveio. Nossa senhora, hein? Muita coisa aqui dentro, véi. A Nekita. Tá, pra cá não tem mais nada, não. Hogsmeade, aí vou eu. Reveio. Bom, galera, eu tenho a impressão... Opa! Opa! Tá aqui a página! Eu não acredito! Hogsmeade! Única aldeia só de bruxos da Grã-Bretanha. Hogsmeade é o refúgio favorito dos estudantes de Hogwarts. Do terceiro ano em diante, há séculos. Pô, galera. Tava na entrada, véi. A cidade... Ó a Nek ali, mano. Fazer a missão de relação com ela. Tá, completamos aqui a página de campo de Hogsmeade. Isso é muito bom. Porém... Ainda tem coisa aqui pra gente pegar, véi. Por incrível que pareça, galera. Por incrível que pareça... Tem um baú de coleção ainda. E uma estátua de semi-inviso também. Em algum ponto aqui, véi. Ah! Aquela casa ali, ela tava trancada, não tava? Calma, que eu acho que agora eu matei a cheirada, galera. Ah lá! Essa casa aqui, gente. Aí a gente vai fechar Hogsmeade. Eu que tava esquecendo dela. Tem um baú lá dentro. Vamos ver. Eu imagino que seja aqui, gente. Vamos ver. Não vai falar você é meu semi-inviso, não? Tem um baúzão ali em cima. Um baúzinho aqui. Ih, rapaz. Mas não é aqui não, gente. Poxa vida. Eita! Eita! Eu acho que encontramos algo aqui. Eu acho que encontramos algo aqui, galera. Calma aí. Você é meu semi-inviso, mano. Onde é que tá o semi-inviso? Revele-o. Oxi. Oxi. Ué. Tá aqui o semi-inviso. Que isso, galera? A gente já veio aqui antes e tava aqui o semi-inviso. E eu não tinha pego? Esquisito, hein? Nossa, mas isso foi muito esquisito, gente. Como que eu não tinha pego o semi-inviso ali, pô? Vacilo. Que vacilo, galerinha. Eu achei que nas escadas ia ter alguma coisa, né? Mas não tinha nada também. Faltou, então, aqui em Hogsmeade, apenas um baú de coleção, cara. Apenas um baú de coleção, que eu não faço ideia de onde esteja. Eu rodei por tudo e não achei. É meio bizarro, mas é isso mesmo. Inclusive, tô rodando com a Félix Félix, né? É pra ajudar nesses casos assim. Caraca, velho. Só que o que eu acho estranho dessa Félix Félix é que ela não... Tem que entrar dentro da construção pra aparecer se tem um baú ou não, tá ligado? Você voltou. É bom te ver. Revele-o. Aí eu achei meio fraquinha, velho. Meio fraquinha. Como posso lhe ajudar hoje? Queria comprar vassoura, mas tu não tem pra me vender, pô? Obrigado pela visita. Espero que volte. Bom, galera. Então, eu acho que eu vou encerrar essa busca... Aqui, não faz sentido a gente ficar catando, catando, catando e não tá achando nada, né? Então, vamos lá fazer alguma missão. Pode ser com a NET aqui. Fora da cidade, velho. Vai reto aqui, né? Pode ser com a NET mesmo. E aí, quem sabe, em outro momento a gente ache esse baú que tá faltando aqui. E a gente foi por tudo aqui, galera. Até cortei o vídeo pra não ficar muito longo. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? E não achei nada, velho. Não achei nada. Bora fazer essa missão de relação aqui. Olha aí, o Lúm. Olha aí, o Lúm. Confrontei Piers sobre o assunto e ele confessou na hora. Aquele velho malandro. Concordamos em deixar o passado pra trás. Não deixe de dar um oi na próxima vez que estiver no Três Vassouras. Que emocionante estar de volta. Tá. Então tem uma missão aí com o queridão, no Três Vassouras? Será que não? Não, não tá apontando nada, pelo menos. É só pra dar um oi mesmo. Bora falar com a NET. Farei o que for preciso pra derrotar o Harlow. Sei que você tem um plano. Temos que conseguir informações com os amigos do Sr. Bicol. Que o Archie e a Sra. Bicol mencionaram. Agabo Filbert, Otto Dibble e o Sr. e a Sra. Rabe. Certo. Tente conversar com cada um deles enquanto eu vou pro Cabeça de Javali. Vi alguns cinzais indo pra lá. E como a minha mãe nunca chegaria perto do Cabeça de Javali, assim é mais difícil dela descobrir do que se eu estivesse questionando moradores pela aldeia. Tá. Onde eu acho esses amigos dele? Não sei sobre o Sr. Rabe, mas a esposa dele, a Daisy, costuma ir sempre a Hogsmeade. Agabo Filbert também. E o Otto Dibble, ele trabalha na Trapo Belo, então deve encontrá-lo lá. Que tipo de informações eu tento tirar dessas pessoas? Eles devem saber sobre as provas que o Sr. Bicol tinha contra o Harlow. E quem sabe até tenham novas evidências. Temos só que descobrir o que eles sabem. Muito bem. Vou falar com eles e ver o que consigo descobrir. Sabia que podia confiar em você. Temos que descobrir como estão sendo chantageados pelo Rookwood e o Harlow. Me procure depois de falar com eles. Uma missão de investigação, então, né? A base de uma chantagem. Tá marcado no mapa aí, onde estão os rapazes? Vai facilitar o nosso trabalho aqui, né? Vamos precisar encontrar. E aí, querendo ou não, a gente vai tentando achar o baú ao mesmo tempo. O Três Vassouras aqui já tem um, né? Vamos lá falar com ele. Nossa Senhora Rabe deve estar aqui perto. Ai, Isco. O que eu fiz? Senhora Rabe, queria saber se podemos conversar sobre o Teófilo Harlow. Os Bicol são meus amigos e tô tentando juntar provas contra ele. Pobre Joana e o pequeno Archie. E agora o Harlow pegou o meu querido Isco. Como assim? Por quê? Sou agente de segurança do Gringotts. E meu marido é um dos desfazedores de feitiços do banco. Harlow quis me forçar a pressionar meus colegas a roubarem tesouros dos cofres pra ele. E a senhora recusou? Claro que recusei. Várias vezes. Pensei que tinham desistido até que cheguei em casa uma noite e meu marido tinha desaparecido. E encontrei um bilhete preso na porta com uma faca. O bilhete dizia que eu só tinha alguns dias pra reconsiderar uma ajuda com algumas tarefas bancárias. E que meu marido adoraria que eu agisse rápido. Mas eu não posso ajudar o Harlow. E agora meu querido Isco está pagando por isso. Por que o Harlow não chantageou o seu marido? O trabalho do Isco é ainda mais longe dos cofres do que o meu. Ele viaja o mundo pelo banco. Não teria como ele ajudar o Harlow. Sou eu quem passa todos os dias no banco. O que evidentemente faz de mim um alvo perfeito pra chantagem. Cadê os aurores aí pra, né? A senhora ajudou Harlow depois que o seu marido foi pego? Não. Eu estou preocupada com o Isco. Mas ele jamais me deixaria comprometer minha integridade. E sei também que ele é muito esperto. Por isso, esperava que ele já tivesse escapado a essa altura. O que mais me preocupa é... Por que isso não aconteceu? Ué, ele tá preso. Nosso personagem já tá levantando a hipótese que o marido esteja armando, né? Agradeço, senhora Rabe. Saber até que ponto o Harlow chega é útil, apesar de ser mais do que perturbador. O senhor Bicow estava tentando nos ajudar, mas agora ele se foi. Eu não sei mais o que fazer. Vou fazer de tudo pra juntar provas contra o Harlow, senhora Rabe. Muito bem. Aqui está o bilhete que recebi. E tenha muito cuidado. Não vá se arriscar demais. Eu tava pensando... A gente não vai ajudar, não? Seara Rabe, esperamos que reconsidere nos ajudar com as necessidades bancárias. Já demos tempo mais que suficiente para que chegasse a uma decisão sozinha. Mas estamos começando a perder a paciência. Sabemos que seu marido adoraria se visse o valor de nossas ações conjuntas. Podemos contar com uma resposta até o fim da semana? É melhor que isso fique entre nós, se é que nos entende. É melhor guardar essa evidência. Obrigada. Faltem... Otto Dibble trabalha na trapo bela. Não é melhor eu passar por lá. Você tá doido, velho. Por Merlin, espero que ele não tenha levado. Talvez ainda esteja aqui. Senhor Dibble, podemos conversar? É sobre o Teófilo Harlow. Não tenho nada a dizer sobre ele. Que tal levar uma belíssima gravata? Por favor, senhor, eu quero ajudar. Falei com a senhora Bico. Conhece os Bico? Está bem. Mas vamos ser discretos. O senhor Hill não pode ouvir. Conheço o senhor Hill. Ele foi gentil durante o ataque do trasgo. Ele é um bom homem. Mas nem mesmo ele entenderia a situação com o Harlow. Começou há algumas semanas. Eu estava distraído lendo um bilhete quando você sabe quem entrou na loja. Escondi o bilhete atrás do balcão e me ofereci para ajudá-lo. Ele ficou me olhando e depois pediu para eu conferir um pedido que havia feito. Fui até o estoque conferir e descobri que o pedido nem existia. Quando voltei, ele estava com o bilhete na mão. O que tinha no bilhete? Era um bilhete da Rose Hill, a filha do senhor Hill. Sabe, estamos, bom, noivos em segredo há seis meses. Ainda não contamos para o senhor Hill. Receio que ele esperava mais para ela. Harlow fez questão de deixar bem claro que minha relação com a Rose e meu emprego aqui dependiam da minha cooperação. O que ele te pediu para fazer? Foi tudo muito rápido. Num instante, ele pegou um cachecol caríssimo no balcão, colocou no bolso e sorriu. Ele disse, seu segredo está a salvo, desde que eu possa presentear a minha amiga com itens tão finos quanto este aqui de vez em quando. Eu consegui acobertar os pedidos dele até agora, tomando algumas liberdades com um livro caixa. Mas não posso fazer isso para sempre. Estou com medo de abrir a boca. Não consigo viver sem a Rose. Pode me dar mais alguns detalhes sobre o bilhete? Alguma coisa que possa me ajudar a identificá-lo, caso eu ache? Foi escrito no papel rosa especial da Rose. Tem a sigla dela no topo, RH. Assim o senhor Hill saberia que é verdadeiro. Tá. Pode me dar mais alguns detalhes sobre o bilhete? Foi escrito no papel... Estou para cima, não sei por quê. O que andou fazendo para manter a chantagem em segredo? Bem, como disse, tomei algumas liberdades com o livro caixa. Também estou tentando cobrir os gastos do meu próprio bolso, mas estou ficando sem dinheiro. Claro, nada disso ajuda as minhas tentativas de melhorar a minha situação e ser digno da Rose. Conheci o senhor Hill durante o ataque do Trasgo. Ele foi gentil. Por que não conta a ele? Ele é um homem adorável, mas quando se trata da Rose, ele perde as estribeiras. Isso soaria como uma traição gravíssima. Eu perderia o meu emprego e perderia a Rose. O que eu mais quero é ver o apodrecer em Azkaban, mas tenha cuidado. Aquele homem é cruel e muito perigoso. Se você encontrar a carta da Rose, pode destruí-la imediatamente. Eu já sei tudo de cor. Entendi. Tá. Não sei o que ele vai bolar, velho, com essas informações, mas tudo bem. Ou eu estou perdidão, né? Olá. Com licença, senhor Filbert. Queria saber se posso conversar com o senhor sobre seus assuntos com Teófilo Harlow. Quero juntar provas contra ele e tranquilizar a senhora Bickel. O que aconteceu com o Bickel foi uma tragédia. Ele queria que eu denunciasse o Harlow por ter me agredido. Mas eu temia uma retaliação do Harlow. Então eu recusei. Cagão. Se tivesse se manifestado contra ele como o senhor Bickel pediu, o Harlow podia estar preso agora. Talvez. Mas... Talvez eu tivesse o mesmo destino. O Harlow cometeu um ato de violência contra o senhor, certo? Pode me dizer o que aconteceu? Antes da minha extraordinária esposa do Cybella falecer, ela havia escrito um pequeno livro de poesias. Como uma surpresa de aniversário que ela nunca teve a chance de comemorar. Eu encadernei e banhei o livro a ouro. Um dia, Harlow veio tirar satisfação. Uma punição por eu ter me manifestado contra aqueles brutamontes do bando do Rockwood. Quando me dei conta, estava petrificado enquanto o Harlow vasculhava minha casa. Ele encontrou o livro de poesia com a capa banhada a ouro. Eu assisti impotente, caído na entrada, enquanto ele ia embora com o livro rindo. Fiquei muito abalado. Ainda estou, para ser sincero. Eu sei que o senhor teme que o Harlow se vingue, mas posso compartilhar essa informação com a agente Singer? Ah, acho que não tenho escolha. Essa chantagem não pode continuar. Pode falar para qualquer pessoa disposta a ajudar. Mano, a agente Singer apanhou para a véia lá, velho. Não gosta que as pessoas comentem. Como você bem sabe. Falei com os amigos do senhor Bicol. Agora eu vou achar a Nath. Rebellio. Já tudo na mão da Hensinger. Que é do Ministério, não está ajudando os caras aí, pô. Que isso? Por que nós estamos indo atrás? Lamentável, viu? Lamentável. A Nath está lá fora, pô. A Nath ficou sem fazer nada. Preguiçosa. A Nath não costuma se atrasar. Ela disse que ia até o Cabeça de Javali. Talvez eu encontre lá. Me fizeram vir até aqui para voltar para o Cabeça de Javali. Mano, o jogo está de brincadeira com a minha cara, velho. Essa aqui correndo. Queria trabalhar com um povo na nossa febre. A Nath deve estar por aqui. A varinha da Nath. A varinha da Nath? Que isso? Eita porra! Deu ruim aqui, hein? Mas tem uns passos aqui para dentro do bar. Caralho! Como é brabo. A Nath deve estar aqui dentro do baú, né, gente? As pegadas chegaram até esse quarto. Deve ter outro jeito de continuar. Deve estar aqui o baú lá, pô. Bom, vamos ver. Assim? Encontra a Nath. A Nath deve ter sido levada por aqui. Ah, tem objetivos opcionais junto, ó. Encontra a Nath, a carta de amor do Otto Dibble e o livro de poemas do Agbo Filbert. Melhor garantir que não me vejam. Por que, véi? Não vai funcionar. Não tem medo. Mas sim, mano. Vamos para o estouro, véi. Reveio! Reveio! Ela vai me meter o louco aqui, né? Ô, louco! O inimigo é infame, hein? E os homens de centauros são mais silenciosos. Algumas pessoas gostam de comer mais. Tem alguém aí? Toma, então. Distraída. Toma, distraída. Derrotada. A Gwendaline. Comprindo. Aresta, o momento. Gwendaline, você dá as coisas? Plata, defendo. Bombado. Descendo. Cruzil. Estou choro aqui. Império. Descendo. Descendo. Glácio. Divino. Bombado. Desconto. Venha! Incendio. Você vai pagar. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Desarme, minha varinha. Sinta-me. Levioso. Revenio. Bom, tem mais inimigos por aqui ainda. Mas vamos lá, ó. Olha que o balzão aqui, gente. Isso aqui, pô. Isso aqui. Só pra lembrar também que eu não tô fazendo as façanhas mais. Porque... Não tem pra quê. Opa! Meu querido Otto, li sua última carta diversas vezes e certamente alherei de novo a cada hora até nos encontrarmos. É triste pensar que demorarei a lhe ver, mas não perdi as esperanças. Anseio pelo dia em que nosso noivado será compartilhado com as pessoas que amamos, em especial meu querido pai. Não questiono sua vontade de aguardar até tudo estar mais calmo, meu amor, e sei que você está fazendo o possível para que a situação esteja ao seu alcance. Permita-me dizer que estes últimos meses, sem poder compartilhar publicamente sentimentos que me exaltam no ápice da felicidade, foram um desafio existencial, sem dúvidas. Agora lerei sua carta mais uma vez, afetuosamente Rose. A carta de amor da Rose pro Otto Dibo. Ele queria que eu a destruísse e se encontrasse. Por que que... Mano, eu não entendi essa parte da carta, véi. Qual é que foi aí, véi? Dá aqui, ó. Depulso. Ué. Ué. Vai, tampa. Sai. Revele-o. Ué. Depulso. Luvinhas. Ué. Ratos. Revele-o. Muitos ratos. Não tem nada aqui não? Vamos falar com ela. Hello. Glacios. Muvada. Expuso. Levioso. Levioso. Segundo. Ahio. Levioso. Expelliarmes. Onde foi parar? Procedo! Estupefato. Estupefato. Levioso. Isso é... Náquio. Seteu. Expelliarmes. Revelio. Pior que aqui é pra gente... Ah não, mas tem a entrada pela frente também. Meu apreço por ti é tal por qual um algoureiro, cujo canto profetiza a chegada da chuva, amo-te tanto quanto um crupe aventureiro, com uma devoção similar à de uma viúva. Teu feitiço atingiu meu coração, e por Merlin desejo que seja eterno, pois apesar de seu encanto ser uma fixação, por você vou até o inferno, do Cibela Filbert. O livro de poemas que roubaram do Agable Filbert. Ele vai adorar tê-lo de volta. Ai, ai, véi. Mesas grandes aí, galera. Fechou os bauzinhos. Não ficou nada pra trás, Hogsmeade completa. Fiquei tentando fazer o loot por Hogsmeade, e no final das contas era só ter seguido a história, né? Não é fácil. Não é fácil, gente. Tem pra nós pegar aqui ainda. Mano, aquela inimiga infame ali, ela tomou... uma varinha ancestral na lata, véi. Ela morreu direto. Fraquíssima. A gente tá forte pra caramba também, né? Mas, pô... Esperava mais. Tá, agora sim, aqui completamos. A Nath deve estar por aqui. Você nos encontrou. Sabia que ia achar a minha varinha. Fale com o Sr. Rabe. Ele vai te dizer o que... Passou junto. Mas eu tenho que te libertar também, Nath. Dá pra libertar não, véi? O isco. Sr. Rabe. Daisy me contou que você foi raptado. Você falou com a minha esposa? Como ela está? Ela tá preocupada com o Sr. Você tá bem? Ah, eu tô bem. Obrigado por ter vindo. Essas fechaduras tão amaldiçoadas e a almazaração antiaparata são nas celas. Nem a magia sem varinha da Nath pode nos libertar. Preciso que encontre minha varinha. Use a minha. Vamos procurar sua juntos quando você sair daí. Preciso da minha varinha. Usar uma com a qual eu não tenho um vínculo pode não funcionar tão bem, nem tão rápido. E não podemos ser vistos. Farei o que puder. Alguma ideia de onde posso estar? Ela está por aqui. Posso sentir. Certo. Vou encontrá-la. Só sentir o perigo e o caos. Revele-o. Sua amiga Nath não conseguiu invocá-la. Incêndio. Revele-o. Ah, é aqui dentro, né? Que tá a varinha dele, véi. Não sei que a minha varinha tá nessa sala. Ué. Caraca, que assustadora essa cabeça ali, véi. Revele-o. A varinha do Sir Rayby pode estar aqui. Aqui aonde, mano? Teve sorte com a minha varinha? Por favor. Opa! Calma que agora apareceu. Pô, aí dá de sacanagem. A varinha do Sir Rayby. A varinha do Sir Rayby. Ele vai ficar feliz por ter ela de volta. Senhor Rayby, achei sua varinha. Muito bem. Eu sabia que estava por perto. Agora, é melhor se afastar. Nunca se sabe como uma maldição vai reagir ao ser quebrada. Ué. Achei que ia explodir essa porta, véi. É de brincadeira, mano. Obrigada, senhor Esco. Foi um prazer. Obrigado, colega. Devemos nossas vidas à sua coragem. Posso estar fraco pra desaparatar com duas pessoas, mas eu vou tentar. Vá na frente. Vá na frente. Encontre a agente Singer. Vamos dar um jeito de sair daqui. Muito bem. Mas tenham cuidado. Obrigado, jovens colegas. Beleza. Prepare-se pra lutar. Os cinzais vão pagar. Vai ter mais treta aqui. Tá de boa. Revele-o. O que é isso, mano? Esquisito. Cadê a Nett, véi? Tá. Tá. Achei que ia rolar uma batalha ali, mano. Tava tudo indicando, né? E a gente Singer já tá aqui na frente. Coisa boa. Eu devia ter desconfiado. E você? Foi você quem acabou com o Trasgo. Graças a Merlin também. Mano, a Seguir não faz porra nenhuma, né? No Trasgo não fez nada. Com a véia safada da loja amaldiçoada não fez nada. E agora tem essa que também não tá fazendo nada. Esco-Rabe me contou que ele foi resgatado por estudantes. Eu imaginei que fossem vocês. O Sr. Rabe está bem? Sim. Foi pra casa ficar com a esposa. Senhorita Onai, sua mãe não vai gostar de saber que você está se arriscando pra ir atrás desses homens perigosos. Na verdade, a gente Singer, a Nett e eu descobrimos que vários moradores de Hogsmeade foram ameaçados de morte pelos cinzais. Além de terem sequestrado a Nett e o Sr. Rabe e chantagearem a esposa dele, Hookwood e Harlow também extortiram Agabo, Filbert e Otto Dibble. Eu vou investigar tudo isso. Quanto a vocês, eu admiro suas intenções, mas é perigoso demais. Da próxima vez, deixe que as autoridades cuidem dos cinzais. Aí não fazem nada, véi. Com todo o respeito, a gente, as autoridades não fizeram muita coisa sobre isso. Acabar com uma organização como os cinzais não é fácil. Não podemos simplesmente abordá-los e prendê-los com base em uma acusação qualquer. Por isso, insisto que deixe esse assunto pra nós. E não quero ouvir mais nada sobre isso. Meu Deus, véi. Natsai, é melhor você conversar com sua mãe antes de mim. Minha mãe não vai gostar nada disso. Obrigada mais uma vez por me salvar. Falo com você depois. Ela não te salvou, não, mano. A não ser que ela esteja falando comigo daí. Aí, beleza. A base de uma chantagem concluída. Não faz nem sentido, né, galera? Mas, enfim. Concluímos aí a missão de relação. E, galera, pro vídeo de hoje vai ficar por aqui, tá? A gente deu a explorada completa em Hogsmeade. Acredito que agora sim aqui, ó. Agora sim. 5 de 5, 55 de 55 e 9 de 9. A gente fechou tudo. Cara, nem acredito que eu perdi meu tempo. Eu fiquei... Galera, eu fiquei uns 30 minutos, eu acho. Tentando achar o maldito baú. Eu juro pra vocês. Eu fiquei um tempasso, mano. Coisa mais triste. E nem precisava, né? Nem precisava. Máscara de coruja vingativa. Temos mais 11 inimigos infames. E aqui, beleza. O que mais que tem aqui pra gente ver? As coleções. Tem bastante coisa, né? Aqui, ó. Essa aqui foi a que a gente derrotou lá. Gwendolin Zoo. Braca pra caramba. Fraquíssima, né? Teve o Cavacharco lá também. Não apareceu ali o Cavacharco. Será que o Cavacharco não apareceu ali, gente? A gente enfrentou um Cavacharco de inimigo infame. Tá. Ué, onde é que ficou? Aqui! Hogsmeade. Nice. Bom, 78% tá ótimo, né, gente? Tá ótimo. Livro de poesia de Filbert. Será que dá pra gente entregar pra ele? Será que dá pra gente entregar, mano? Vai precisar ir na sala. Precisa verificar esses equipamentos aqui, velho. Bastante coisa pra identificar. Nossa, muita coisa mesmo. Bom, vamos fazer isso então, gente. Vamos ver se a gente consegue entregar pro Filbert o livro de poesia. O Filbert aqui, cara. Ler mensagem. Ler mensagem. Tá. Aonde que ficava mesmo, galera? Era atrás da trapo belo, não era? Trapo belo aqui. Se eu não me engano, da poesia era o que ficava aqui atrás, né? É isso que me mandou a mensagem. Mas não dá nem pra falar com ele. Ah, pelo visto a gente fica com a... Com o livro, então. Tá bom, tá bom. Vamos lá, a sala precisa pra gente identificar os equipamentos. E aí a gente finaliza o vídeo. Daqui a pouco a gente pegou o equipamento bom aqui. Identificar. Ó, o chapéu é melhor. Traje esmeralda das terras altas. Nada. Opa! Cara, teve coisa boa aqui pra gente, viu, galera? Teve coisa boa aqui pra gente. Vamos lá. Sempre entrou errado, mano. Óculos. Não. Chapéu teve. Aqui, ó. E tem esse outro aqui também, que vai melhorar mais um pouquinho. Mas já melhorou, né, gente? Já melhorou. Eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter que achar equipamentos nível 40, né? Pra gente ter a melhoria real. Acho que, querendo ou não, a gente vai ter que achar equipamentos nível 40, né? Acho que é o Zito. O Zito. O traje. Ó, o traje é melhor também. Beleza, gente. Acredito eu que seja isso. Tá ótimo. Galera, então é isso aí. Deixe seu like aí no vídeo. Se você curtiu até aqui o episódio e também a série, como é que tá indo. Comente aí nos vídeos, galera. É muito importante também. Virem mesmo pra ter acesso antecipado aos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau. E aí Tchau. Legenda por Sônia Ruberti